Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marlon, professor de língua portuguesa, e hoje estou na companhia da nossa queridíssima intérprete, Débora. O título da nossa aula de hoje é o Gênero Textual Entrevista. Vamos lá? Vamos compreender um pouco mais sobre esse gênero? Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já assistiu ou leu alguma entrevista. Vamos então pensar um pouquinho sobre ele, o gênero. Há vários tipos de entrevistas. Elas se diferenciam uma das outras graças à função de cada um. Por exemplo, a entrevista de emprego tem função e objetivo diferentes de uma entrevista jornalística. A entrevista pode ser o todo de um texto ou um programa de entrevistas, por exemplo, mas também pode ser parte de outros textos jornalísticos, como a notícia e a reportagem. Vamos pensar aqui em um exemplo. Você está em casa assistindo a um telejornal à noite. Então, naquele telejornal serão noticiados alguns fatos que aconteceram durante aquele dia, por exemplo. E, no decorrer de uma notícia, pode ser que alguém dê uma entrevista a respeito do fato que está sendo noticiado. Ou seja, a entrevista ali, ela compôs a notícia, mas ela não era o todo. Mas, talvez na mesma noite, você acabou assistindo programas de entrevista. Por exemplo, o programa da Tata Werneck, ou o extinto programa da Maísa. Você lembra que era um programa de entrevistas? Pois é. Então, ali é o todo do gênero. Então, a entrevista pode ser escrita, mas também pode ser pode ser televisionada, pode ser também por meio de um podcast ou na rádio. Portanto, a entrevista é um gênero textual de grande circulação nas mídias digitais, mas também costuma ser publicada em jornais e revistas. E qual é o seu principal objetivo? Qual é a sua finalidade? divulgar informações a respeito do entrevistado, que quase sempre é uma pessoa famosa do meio artístico, cultural, científico, político ou religioso. Então, vamos observar quais são as características desse gênero. Olha só. Geralmente, há pelo menos duas pessoas em uma entrevista. O entrevistador, que faz as perguntas, e a pessoa entrevistada. Às vezes, pode ser que a entrevista aconteça com mais de uma pessoa. As entrevistas, como eu já disse, podem ser escritas ou orais. E o diálogo dessas entrevistas, ele pode ser mais ou menos formal. Isso vai depender do contexto da entrevista, de quem está sendo entrevistado. Uma coisa importante, quando a entrevista é escrita, e, portanto, a fala do entrevistado será transcrita, é importante colocar essa fala entre aspas. Todo o trecho, o mais fiel possível à fala, e entre aspas. Vou convidar você a ler comigo, então, uma entrevista. Nós temos aqui uma entrevista com o professor John Lunks, da Universidade de Bordeaux, nos Estados Unidos. Quem faz essa entrevista é o portal Biosistemas. Observe, então, que nós temos em negrito o nome do entrevistador, que, no caso, é o portal, e logo em seguida a pergunta. Vejam só a primeira pergunta da entrevista. O senhor poderia nos contar brevemente sobre sua vida acadêmica? E agora o entrevistado, John Lunks, responde. Minha primeira graduação foi em Engenharia Geral. Fiz meu mestrado em Engenharia Mecânica e meu doutorado em Engenharia Mecânica, voltado a sistemas de controle. Passei sete anos lecionando numa pequena faculdade de Engenharia e, então, fui contratado como docente do curso de Engenharia Agrícola e Biológica da Universidade de Bordeaux. Tenho trabalhado, atualmente, com sistemas eletrônicos, fluidos de transmissão, energias renováveis, recursos naturais e mecanização agrícola. Ele terminou de responder. O portal faz a nova pergunta. Quando começaram seus contatos com o Brasil? O entrevistado responde. Foi há um ano e meio atrás. Meu supervisor me perguntou se eu poderia ir para o Brasil para auxiliar nossos alunos do programa de intercâmbio. Eu nunca havia vindo para o Brasil. Então eu disse, é claro que eu quero ir para o Brasil. Essa foi a minha primeira visita aqui. E quando voltei para os Estados Unidos, estava animado com as oportunidades e sugeri que mandássemos nossos alunos para cá e que deveríamos abrir nossas portas para recebê-los aqui também. Acabamos enviando dez alunos para cá este ano. Partindo, então, da resposta de John Lunks, o portal Biosistemas pergunta. E eles gostaram? O entrevistado responde. Sim, eles adoraram as pessoas, a cultura. Muitos estão pensando em voltar. Na sequência, o portal faz outra pergunta. O senhor alguma vez imaginou que teríamos a engenharia de Biosistemas aqui no Brasil também? John Lunks responde. Na verdade, não foi uma surpresa, pois a economia brasileira é muito influenciada pela agricultura e pelas energias biorrenováveis, como o etanol. É ótimo ver que estão para formar a primeira turma de engenharia de Biosistemas. Bem, esse aqui é só um trechinho dessa entrevista que se estende no material do Aprender Sempre, e você pode ver essa entrevista aí mais ampliada. Vamos observar, então, alguns dados aqui nesse gênero. Temos, então, o portal Biosistemas, que é o entrevistador, e o John Lunks, que é o entrevistado. Vocês conseguiram perceber que a linguagem empregada aqui é uma linguagem mais formal? Eles utilizam a norma padrão da língua, até porque nós temos assuntos profissionais e associados a estudos, inclusive a nível de doutorado, sendo discutidos. Portanto, é uma conversa mais formal. E em que suporte essa entrevista foi apresentada? No site da USP. Lá no final, nas referências dessa entrevista, escrita, há, então, a indicação do site da USP. E se você for estruturar uma entrevista, construir uma, o que é preciso considerar, portanto? Vejam só. Estruturando uma entrevista, nós precisamos, primeiro, definir qual é o tema dela. Essa entrevista irá falar sobre o quê? Na sequência, é preciso selecionar a pessoa que será entrevistada. Essa pessoa precisa falar sobre esse tema. Então, é preciso também pensar em associar o tema ao entrevistado. Existem alguns programas, algumas entrevistas, que, primeiro, pensam no entrevistado, para depois discutir com ele determinados temas, que ele consegue falar de maneira mais apropriada, né? E o que é importante? Se você vai entrevistar alguém partindo de um tema específico, você precisa pesquisar sobre o tema, sobre o entrevistado, e a relação desse entrevistado com o tema da sua entrevista. E aí, você já precisa elaborar, com antecedência, questões claras e objetivas para perguntar ao entrevistado. Outra coisa importante é considerar o tempo da entrevista. Se você tem uma hora de entrevista, faça perguntas que terão a duração de uma hora para interação com o seu entrevistado. Isso é muito importante, porque se você fizer poucas perguntas ou muitas perguntas, pode, então, ter um probleminha aí na duração dessa entrevista. E a escolha do título para essa entrevista? Então, geralmente você utiliza o termo entrevista com o nome do convidado. Em alguns casos, você ainda pode inserir o tema dessa entrevista. Ainda, pensando na entrevista escrita, eu tenho algumas orientações aqui para te dar. Quanto aos aspectos do gênero entrevista. Outras coisas que você precisa considerar. Por exemplo, há a imagem da pessoa entrevistada. É importante colocar uma foto da pessoa entrevistada para que o leitor faça esse reconhecimento por meio da imagem. Na apresentação, ficamos conhecendo um pouco sobre a pessoa entrevistada. Geralmente, você pode produzir um parágrafo apresentando brevemente quem é essa pessoa. No caso da entrevista que nós acabamos de ler, a primeira pergunta dirigida ao entrevistado é solicitando que ele se apresente. Existe essa possibilidade também. Há adjetivos que descrevem esse entrevistado? O adjetivo vai caracterizá-lo, né? A linguagem empregada nas perguntas. Foi formal ou informal? Qual é a melhor forma a depender do entrevistado e do tema? Manteve-se a linguagem do entrevistado de forma fiel? Quando você foi transcrever o que ele falou? Isso é importante, hein? E qual é o público-alvo da entrevista? São adolescentes? São adultos? São pessoas de determinada profissão ou não? Outra orientação. A voz do entrevistador e do entrevistado foram percebidas na entrevista escrita? Definiram o tema? As perguntas e respostas, elas têm coerência entre si? Por isso que você precisa estar atento, atento, quando entrevistar o seu participante ali naquele momento, né? Porque, de repente, ele pode não responder a sua pergunta, ou ele pode não compreender, se eu não for clara. Se a entrevista foi digitada em um Word, seguiu as normas de formatação? E os aspectos linguísticos? Você observou aí o cuidado com a pontuação, a acentuação, a ortografia? Há observância nominal e verbal entre as palavras? Os verbos estão concordando ali com o sujeito? Enfim, precisa tomar esse cuidado, hein? Há repetição de palavras, de ideias, nas suas perguntas? Tome cuidado com isso. Então, temos aqui algumas dicas para quando você for construir a sua entrevista. E que tal acessar o Portal Conexão Escola para realizar uma atividade direcionada a esse tema? É rápido! Acesse, então, o Portal Conexão Escola, faça essa atividade e outras. Por hoje, nós vamos ficando aqui. Foi um prazer imenso estar com vocês. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! E até o nosso próximo encontro.